Nós vamos fazer um anjinho diferente que vai se tornar uma guirlanda, mas você pode fazer um outro trabalho com ele, além da guirlanda. Pode fazer um enfeite de natal, um enfeite de porta, pendurar na árvore. O que você quiser fazer com esse anjinho, dá pra você fazer, porque a Marisa Almeida já está aqui conosco. Bem-vinda, Marisa. Obrigada. Esse anjinho, ele é de MDF? Em MDF, exatamente. E o que nós vamos precisar para trabalhar com esse anjinho? Então, nós precisamos de tinta. Eu estou fazendo tudo no tom lilás, né? Mudando um pouquinho o conceito de natal. Verde, vermelho, branco, dourado. Mas assim, é claro que o pessoal pode fazer no tom que quiser. Então eu estou usando os tons, eu peguei dois tons de lilás, um bem suave, que nós vamos pintar a asa e o corpinho da anjinha. E eu tenho um tom mais escuro de marrom, que é o sapato, né? O sapatinho. Um tom mais escuro de lilás, que nós vamos fazer os detalhes da roupa e da asa da bonequinha, né? Eu estou usando também um tom de... esse é um tom mais escuro, que nós vamos fazer uma anjinha moreninha, tá? Nós não vamos... Aí você colocou esse outro tom aqui. Esse outro tom aqui, né? Quem prefere pode usar o tom pele. Então nós só estaremos substituindo o tom pele para o tom marrom. Nós vamos fazer a manjinha... Esse aqui é... a cor, como chama? Olha, eu estou usando uma tinta americana que se chama... Não, não, a cor você não... É um tom... Ócrim, claro. É um tom pele marrom, né? Ele tem que misturar, né? Perfeito. Que é... que dá essa tonalidade na pele, que nós vamos fazer a moreninha, né? O anjinho moreno. Ok. Tá? Então aí, eu trouxe também para mostrar ele no... no cru, né? Para o pessoal que quer visualizar, né? Então aqui a gente já adiantou algumas coisas, Rita. Então o tom da... eu já vou fazer com o tom suave, né? Com o tom mais suave, eu vou fazer o corpo, né? O corpinho da anjinha. Que aqui já tem uma... eu já dei uma demão de base. Ah, você divide como se fosse uma camisetinha, uma blusinha, né? Sim, sim, sim. Para poder aparecer os bracinhos. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, eu fiz uma demão de branco, né? Em toda a peça, no corpo, na cabeça. E aí, é importante, Rita, depois que dá a primeira demão, lixar. Porque a madeira fica um pouco áspera, né? Então, lixa toda a peça. E aí nós vamos dividir com o lápis, né? Aqui, o corpinho, né? Aqui a roupa e o corpo da bonequinha, da anjinha.